Pessoal, estamos aqui no ADA, em San Diego, Califórnia, e estou aqui com a presidente do EndoSul, que vai acontecer em Curitiba de 4 a 6 de agosto, e nós esperamos todos vocês lá. Silmara, me fala um pouco sobre o EndoSul, o que nós vamos ter lá? Olha, os grandes estudos que vão ser abertos aqui no ADA, nós vamos ter a oportunidade de discutir durante o EndoSul. O Cambas, será que nós vamos ter a mesma conduta com todos os inibidores de SGLT2? O Devolt, você vai estar falando a respeito? É, o Devolt é uma comparação entre a insulina degludeca e a insulina gladina 1-100. Vai ser muito interessante, isso nós vamos ficar sabendo amanhã aqui no ADA. Mas eu quero ver vocês lá conosco em Curitiba discutindo isso na nossa língua.